Uma briga entre parentes, essa briga aconteceu em uma cidade do Vale do Aço. Como é que foi essa história, Miguel? Parece que foi entre um pai e um filho. Foi exatamente isso, Saulo. Essa ocorrência aconteceu no bairro Aparecida do Norte, em Coronel Fabriciano. E o motivo, segundo a ocorrência, seria por causa de alimentos, por causa de dois pães. O pai contou para a polícia militar que vem percebendo a mudança de comportamento do filho de 13 anos e que ele vem se tornando bastante agressivo. Porém, ontem à noite, sobraram dois pães do jantar. E quando o homem foi para pegar o alimento, o filho não teria gostado, porque, segundo a ocorrência, queria os pães só para ele. O momento em que o rapaz foi até um dos cômodos da casa, teria pegado uma vassoura e agredido o pai na cabeça e em um dos braços. Mas o registro da polícia militar também traz a versão do adolescente. Ele contou que chegou à casa, foi pegar os pães e o pai dele esbarrou várias vezes nele. Por isso, ele teria pegado o cabo de vassoura para se defender. O caso foi parar na delegacia, Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso. Até semana que vem.